Fala povão, muito bem, vamos continuar aqui a nossa série do Sonic Lobisomem, eu falei pra vocês no vídeo anterior que esse aqui seria o último né, não, não vai ser não rapaz, essa última etapa aqui eu vou te falar viu, devido aquela, aquela, oh tá aparecendo Tá aparecendo mouse? Ah não, não tá aparecendo não, foi só impressão, nós vamos ter que passar três fases, o problema é que a primeira vai ter repetições né, repetições obrigatórias, e essas repetições obrigatórias me mataram muitas vezes durante a jogada de preparação, mas vamos lá, temos que falar com o professor Pickles, pra poder desbloquear a última etapa do jogo, rapaz eu nem sei quanto esse vídeo vai durar, porque dependendo do quanto eu morrer, Ah Sonic, me alegro de te ver, eu falei minhas análises e os dados que me foram administrados por Tails, eu averiguei a, foi averiguado a, a localização do mundo do Eggman, o mundo do Eggman no caso é o lugar né, É, nessa, nessa aqui eu tenho que, eu tenho que admitir que foi a SEGA que criou primeiro né, tá agora, se a gente for pra lá não tem volta, vambora Na verdade tem volta sim, isso aí é só coisa da história né, o, o, o mundo do, do, do Bowser no Mario 3D World, que é um circo né, eles fizeram o primeiro aqui no Sonic, né, Sonic e o Legion, que o último mundo é o circo do Eggman Mas na verdade no Sonic Colors eles levaram essa, eles levaram esse negócio do Eggman Land ao extremo lá no Sonic Colors né, algum dia eu vou tentar trazer o Sonic Colors pro canal, mas eu vou trazer a versão do Wii mesmo, a original, que roda sem problemas igual a versão moderna Mas o volume tá, o volume tá alto pra caramba, ah não, não tá certo Depois que eu ativei o som, depois que eu ativei o som 7.1 do computador, aumentou a quantidade de canais, tudo ficou mais alto Ele quer tirar uma foto Cara, só o Eggman e o Chip que tão se divertindo Nossa, o cara começa a rir e tossir Muito muito Sonic Isso já é sinal de idade, hein cara, quando você dá uma risada e começa a tossir Eu canso o último templo perto de mim Ele deve ter construído esse lugar no topo dele Bom, eu acho que nós só precisamos ter que cair O cara construiu o parque dele em cima do... Em cima do templo Ah, batalha final Agora não podemos voltar atrás Você tem certeza que está preparado? Chegou a hora Vamos dar uma lição a esse louco Louco, louco chiflado Ih rapaz, eu não sei o que é não Mas não deve ser um elogio, né Ainda mais depois, essa palavra vem depois de louco Ah, eu odeio essa fase, mas vamos lá, vamos ter que passar ela duas vezes e meia nesse vídeo Essa aqui é a versão normal da passada, né Ah, cara, a primeira e a terceira são as passadas menos problemáticas A segunda vez é que é horrível Não, aí Eu queria pegar os aceleradores Olha, eu vou dizer que uma das coisas que mais me salvou aqui foi eu ter acumulado nove vidas, cara Porque eu morro toda hora nesse lugar Muito bem Não, posso perder Esse chão inclinado aqui de algumas etapas é horrível Muito bem Por esse lado aqui tem o acelerador Cuidado, cuidado Eu prefiro parar Do que tentar fazer aquela curva ali em alta velocidade que é muito mais perigoso Isso Até quando a gente for fazer o time trio Vale mais a pena você ficar parando em alguns pontos Para não Para a velocidade excessiva não fazer você errar Muito bem Você que descobriu aquele círculo leva a gente para onde, hein Eu acho que eu não peguei aquele anel ali que estava no início ali É, isso aqui realmente é um parque, velho É um parque do mal, mas é um parque E aí Controlar isso aqui é mais horrível do que parece Muito bem Opa Mesmo subchefe Só que verde É, eu fui querer pegar as argolas Olha o que aconteceu Muito bem Cenários Esse cenário deve ser o maior do jogo, cara A gente passa por tanto lugar, velho Parabéns para a Nintendo Wii ter conseguido renderizar isso tudo E a gente passa muito rápido pelo cenário Muito bem Muito bem Tá O robô morre sozinho Beleza Você vê que não tem ângulo de visão, né Você tem que meio que adivinhar o que você tem que fazer ali Ainda bem que são sempre os mesmos botões Eu errei Hum, isso aqui me lembra A última batalha do Mischief Makers Um dia eu vou tentar trazer essa série para o canal Vou tentar Eu ainda tenho que aprender a jogar aquele jogo, né Ah, as boas e velhas engasgadas do emulador Ai, 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 ai Freia, freia Freia Ah Eu falei para frear Isso aqui no time trio é horrível, cara Oh Pode ir devagar Vai de maneira segura Pronto A gente está na parte final E é a parte do jogo onde o jogo quer te matar por qualquer coisa Beleza Oi Oi, oi Ah Eu vou voltar lá de trás? Ah, obrigado Se você não tiver muita velocidade Você não consegue chegar nessa parte alta da Da pista aqui Cuidado Sem argola você morre na hora Outro lugar horrível Se você não pegar aquele acelerador ali Você não consegue Você não consegue Pular para o outro lado Não Oi Quase que o Sonic se matou Nossa Ainda bem que eu tenho muita vida extra Não Ai, que sorte Pronto Bem, essa É a passada mais tranquila Nossa, dessa vez eu consegui a primeira medalha E não Eu não fiz mais nenhuma retexturização Acho que em nenhum momento da jogada de preparação Eu vi algum tipo de placa que eu pudesse substituir a textura Até porque estava indo rápido demais Nem valeria a pena Agora vem a Horrível Horrível não, né A próxima A próxima é mais chata do que essa aqui Essa aqui é só ir com cuidado Muito bem Muito bem Estou perdendo todas as argolas no caminho É Freia Que isso, cara Só freia quando quer Freia Olha só Caramba Controlar o Sonic normal aqui Com estabilidade O bicho foi feito para ser muito rápido Eu acho que eu não vou conseguir passar nessa tentativa aqui não Pode cair Aí na volta Beleza Tem uns caminhos diferentes aqui Não vou conseguir 160 não vai dar Eu já deixei muitas lá atrás Mas pelo menos tem um Não foi o meu melhor Claro que não foi o seu melhor Claro que não foi o seu melhor Ih, rapaz O que aconteceu aqui? Apareceu uma pasta? Espera aí Adiciona aqui para tentar de novo Aí Abriu uma pasta aqui na frente Ah Um dos meus HDs Está ligado pelo USB E às vezes desconecta o aparelho E reconecta Aí o HD aparece aqui Pula na minha frente Vamos lá Você vê que é muito fácil perder essa missão Beleza Beleza Eu prefiro ir devagar Essa missão aqui não tem tempo Oh, oh, oh Não Não Vira Ah, ainda deixei algumas para trás Para Eu não consigo controlar o Sonic direito, cara Mas a gente tem que ir Temos que ir na maciota Você vê que o Sonic já estava entortando ali para o lado, hein, cara O negócio que corrigiu a direção dele Freia Ah, eu já estou quase terminando Só de ir com cuidado Beleza Oi, caramba Qualquer coisinha você já está Cara Se o Sonic novo que está vindo aí For desse jeito para controlar Mano do céu Vai ser horrível Opa, volta aqui Que Um anel faz falta Vai ter que pegar A linha do meio, né Aí Muito bem Ih, já vai acabar Beleza Aí Agora Quem consegue passar rápido Pegando tudo Parabéns, velho Eu prefiro ir devagar Devagar e sempre O que é O que é um contrassenso Para quem está jogando o Sonic, né Agora Chega ao final No limite do tempo Cara, é só É só ir tranquilo É só ir tranquilo Porque a cada checkpoint Você recupera um tempo Vai tranquilo Claro que não pode ir parando E voltando para trás Igual a gente fez naquela hora, né Que aí já é um exagero de lento Muito bem Nossa Mas que dificuldade Que eu tenho Para fazer curva Nesse jogo, cara Ai, freia Muito bem Tem que pular na hora certa Deixa eu ver Que caminho é esse aqui Eu não peguei esse caminho Nem na jogada de preparação Ah Onde que eu estou sendo jogado aqui, rapaz Oh Está dando medo Esse caminho aqui, cara Oi Não sei se esse caminho aqui Me deu mais tempo Ou me fez perder tempo Mas vamos lá Beleza Beleza Aqui você não precisa nem controlar o Sonic É só apertar os botões mesmo Tem que ter uma decoreba aqui, rapaz Ah, não Cara, foi tão rápido Que nem lembrei de apertar o botão Beleza 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 Está vendo que eu estou no time trio aqui Ah, estou sem Estou sem acelerador Ainda bem que quando você Kica naquele bicho ali Você desvia do ataque Do robô automático Tem um outro caminho lá Vamos tentar pegar as argolas aqui Beleza Tem que ver que as engasgadas Aqui no emulador Elas são aleatórias As engasgadas são totalmente aleatórias Chegamos à parte A parte que te mata por qualquer coisa Não Não Ai, caramba Olha essa morte, cara Vamos lá que eu só dei 50 segundos Não Pega umas argolas Isso Beleza Ainda bem que dá para dar uma desviadinha do cara Não Acredito Ah, ganhei tempo Ah, muito obrigado Caramba, mano A gente ia ter que passar tudo de novo Por pouco Por pouco Bem Acabou os problemas do vídeo Vamos para a parte mais tranquila agora E detalhe Tem mais uma Tem mais uma missão não obrigatória Daquela primeira fase ali Que é você passar sem sofrer dano Nossa Será que estava de sacanagem Ainda bem que aquela ali não é obrigatória Eles devem ter percebido Que aquela deve ter sido a mais desproporcional Essas caixas aqui não podem ser quebradas A única coisa que me incomoda Ou melhor Elas não podem ser catadas Agarradas Você não pode pegar elas para jogar Espera aí O celular já começou a tocar aqui Deixa eu pausar o jogo Não, dessa vez não foi mensagem não Foi Foi propaganda mesmo Deixa eu mutar meu celular Pronto Vamos continuar Desculpa o incômodo Aqui tem inimigos Mas não vai ter Não vai ter como jogar Não vai ter caixa para jogar neles Ai Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Acabou? Deixa eu ver... Hum, tem um lugar para subir aqui. Deixa eu ver se tem alguma coisa em cima. Eu tenho que apertar para a direita para o Sonic subir. Não tem nada aqui? Hum. Tá bom. Eu gosto dessa caixa. Essa caixa aqui serve para colocar em cima de objetos, para bater inimigos. Essa caixa é quase uma irmã para mim. Entendedores entenderão. Ae, ae, susto, cara. A primeira vez que eu joguei eu passei tanta dificuldade ficando esses negócios aí. Ainda bem que hoje eu peguei o jeito. Que jogo de luta que não tem o seu elevador infernal, né? Chegou a hora do elevador. Ali vai ser a nossa... Vai ser a nossa área de recuperação de energia. É sério que eu não vou acertar esse bicho de jeito nenhum? Deixa eu... Pegar esses itens aqui logo. Ah, Sonic. Fica na altura certa. Fico impressionante como vocês viram que são bons em desviar, rapaz. Olha só. Melhor que esses bichos para desviar. Só os lobos do Tênis of Arise. Ali é ridículo, né, velho? Ah. E perdi item. Ah, tinha outro vãozinho ali. Esse aqui dá para pegar, pelo menos dá para voltar a vida. Beleza. Pancamento. Caramba. Tem tudo isso de bicho aqui na tela ainda, cara? Morri. Não! Ah, deu uma ressuscitada. Ainda bem que eu tenho essa habilidade de ressuscitar. Não entendi ainda como é que essa habilidade funciona, mas... Isso vai salvar a minha vida e o que importa. Eu acho que só funciona uma vez por fase, né? Bem, acabamos usando. Não era, mas... Não é o ideal, mas é o que tem para hoje. Chegamos no final. Eu acho que vai ter outro elevador, mas... Vamos passar... Vamos passar só duas fases aqui. Acho que a terceira vai ter outro elevador. A terceira vai ficar para o próximo vídeo. Próximo vídeo a gente vai passar mais algumas fases, né? Mas acho que depois da terceira fase com o Sonic Lobisomem... Nós vamos... Chegar no... No templo. Aí vai ter as fases do templo. As fases do templo elas são com o Sonic normal. A gente já faz elas e a batalha final. Então, talvez... O próximo vídeo seja o último. Caramba. Tá, a minha vida está cheia, então vamos deixar aquele dinheiroso. Nossa. Esse bicho não morreu. Ele foi atropelado, velho. E tem mais. Dois. Morre logo. Não tem como impedir. Ih, o cadáver do primeiro bicho está me impedindo de acertar o segundo. Beleza. Toma. Oh, é impressão minha ou eu passei essa luta no damage? Não, eu devo ter tomado os esbarros. Ah, parece que vocês colocaram essa... Quanto maior o valor da moeda, maior é a recuperação de vida. Então, eles colocaram quatro moedas de 50 aqui. Oh, oh, pra cá. Opa, joguei pro lado errado. Muito bem. A caixa ficou muito perto. Eu queria conseguir passar a fase com o Sonic bem no lugar onde está a caixa. Não tem pra ver se ia bugar ou acontecer alguma coisa. O nosso nível de lobisomem chegou ao cinco. Vamos lá, vamos passar mais uma. A última etapa aqui tem fase que não acaba mais, rapaz. Isso porque eu não vou passar as fases extras, né? As fases bônus aqui, que é repassar a fase de outra maneira. Hum, apareceu aqui de esmaguinhos. Vem aqui. Acabou? Dá um segundinho, pessoal. Deixa eu pausar aqui. É, vamos lá. Tive que... Tive que parar o jogo aqui pra dar umas espirradas, velho. Vontade de espirrar, velho. Não tenho o que fazer. Daqui a pouco vai vir de novo. Tô sentindo que vai vir outros espirros aí. Aqui pode pegar o dinheiro porque não tem volta, né? Beleza. Não é aqui que nós vamos ter que levar uma caixa? Não, né? Não. Cuidado. Oi, oi, coisa que eu morri. Corre. Aqui você volta a andar. Aquele passo mais rápido do Sonic. Beleza. Agora volta a correr. Cara, essa aqui... Essa aqui é digna... Essa aqui é digna de fase pós-game, rapaz. Corre, Sonic. Olha só. Ele não acelerou o passo. Não. Pronto. Dificuldade. Ainda bem que a gente não perdeu muita vida ali na pós-do-fogo, hein? Eu acertei o... Eu acertei a água no... No mago de fogo. Mas ainda assim tomei a porrada de outro jogo, outro personagem. Sério? Que vocês vão vir pra cima da água me atacar? Cadê? Não acertou? Nossa, esse mago morreu com vontade, hein, cara. O bicho caiu e foi espancado. Beleza. Bem, a gente tem que ir lá pro outro lado e alterar a direção dessa rampa primeiro. Esse cenário é tão mega-mex como a de mission, rapaz. A Capcom deve ter cedido até a construção de cenário pra cego usar. Engraçado. Essa etapa aqui do... Essa etapa do... Mundo do Eggman, né, o Junco. Parece mais uma fábrica, mas beleza. Beleza. Só deixar levar. Opa! Se passar rápido demais, você nem vê, ó. E tinha um item aqui. Duas caixas irmãs aqui. Beleza, alterou. E esse aí também. Até esse... Cara, até esse esquema de ficar alterando rampa. É do Mega Man X como a de mission, cara. É muito igual, velho. A SEGA nunca foi conhecida por ser original, né, cara? O Super Sonic é o Super Saiyajin. Ovo da Morte é a Estrela da Morte. É, a originalidade não é com a SEGA, né? Vai ter luto aqui? Vai. Nota, dessa vez, o ataque especial do Sonic foi feito totalmente acidental. Ahem. Beleza. Você joga uma caixa... Você joga uma caixa de metal na lata do bicho. Ele não... Não atordoa. Mas aí você dá... Você dá um tapa duplo na cara dele e o bicho fica tontinho, velho. Isso aqui é a maneira mais fácil de matar esses canalhas, né? Aí, ó. Aqueles desvios do seu ataque físico. A próxima fase vai ter muito mais desse negócio aí. Esse mecanismo de pendurar na parede aí. Lembra que é essa próxima fase que foi um inferno pra eu passar. Mas era simples, viu? Eu não manjava direito, velho. Era só segurar pro lado que você queria ir e soltar o botão. Pra... Pra fazer do jeito certo. Opa, não sobe. Muito bem. Uh. As fases do Sonic normal são o maior problema desse jogo. Principalmente nessa última fase que eles realmente fizeram uma fase difícil, cara. Oh. As três medalhas solares. É. Não demos nenhuma upada aqui no final. Seguei jogando? Não. Vamos dar uma olhadinha lá na lista do lado de fora? Rapaz. Ah, eu... Na hora de iniciar esse gameplay pra vocês, às vezes eu tive que pular a cutscene do... Do Sonic e o Chip chegando no... No... Na... No templo, onde o Chip entrou em contato com o mestre dele. E depois a cutscene dos dois conversando no pôr do sol, cara. Porque o jogo não salvou. Vamos entrar aqui? Olha só. Primeira fase lá. Aí a missão. As duas missões obrigatórias e tem uma terceira missão aqui, ó. Pegue sem tomar dano. Aí a infiltração 1 e a infiltração 2, né? Fábrica de robôs. Ah, tá. Era uma fábrica mesmo. Fábrica de robôs. Agora vai ser a... Mais além da fábrica, a próxima fase. Muito bem. Vamos ver se tem alguma coisa pra falar com eles aqui. Eu já aproveito e... Aproveito e... Forço, né? O jogo vai fazer um save. Pra gente não ter que ficar vendo cutscene depois. Muito bem. Você fala isso porque não é você que tá lutando, né, Amy? Não nesse jogo. Muito bem. Vamos voltar pro mapa, que agora o jogo já fez um save automático, né? Muito bem. Então, é isso aí, povão. Valeu que acopiou até aqui. Não se esqueça de passar na minha fanpage de desejos do Catinho. Link que tá aí na descrição. E curta os cards com outros gameplays do canal que já estão aí na tela. Valeu, povão. Fui. coordinates. Inscreva-se. Inscreva-se. Tchau.